Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu vou trazer pra você hoje uma oração pra mexer com a cabeça e o coração do seu amor. Seja do seu esposo, da sua esposa, seja do seu amante, seu ficante, seja de quem quer que seja, seu amor. Seja ele distante ou presente de você, né? Se talvez ele já estiver com outro ou com outra, faça a oração. Que você vai ver o poder dessa oração na força do Senhor Tiriri, o grande Exu Tiriri. Saravá Umbanda, Saravá, Akinbanda. Faça essa oração com fé, pensamento positivo e mentaliza da forma que você quer que o seu amor venha pra você. Faça nove dias, pode fazer dentro de casa, pode fazer tranquila, sem problema nenhum. Então vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Akinbanda. Saravá os Exus de lei, Saravá Senhor Tiriri. Saravá poderoso e forte na área do amor. É um orixá poderoso. Sabedora disso, eu lhe invoco hoje todos os teus poderes, Senhor Tiriri, pra que vós possa mexer com a cabeça e o coração de fulano de tal, agora mesmo, sem hesitação. Invoco toda a tua força, toda a tua falange e todos os teus poderes no amor, para que deixes a cabeça e o coração de fulano de tal andar, a rodar por mim, sem explicação para tal acontecimento. Peço que coloque a minha imagem em todos os pensamentos de fulano de tal, para que ele ame somente a mim, como nunca amou ninguém. Com o corpo e a alma, enche-lhe o coração de amor, de saudade, de desejo, de vontade de estar junto de mim, me abraçar, me dar o que tiver, contar a mim o que souberes, que eu parecerei pra ele uma rosa mais formosa num jardim, e que ele não conseguirá tirar a minha presença nem um minuto do seu pensamento. Fulano de tal, has de vir para a minha vida, para os meus braços, de corpo, mente, alma e espírito. Definitivamente, na força do Senhor Tiriri e toda a falange que ele comanda. Então, é a ti que eu entrego, Senhor Tiriri, fulano de tal, para que o Senhor roda a cabeça dele ao meu favor, traz o coração dele para a minha vida, definitivamente que ele deseje só a mim e estar junto de mim, definitivamente, até o último dos nossos dias, para que podemos viver felizes para sempre. Com a tua força, Senhor Tiriri, Saravá, Senhor Tiriri, Saravão Banda, Saravá Quim Banda, está feito, está selado, está decretado. Tá bom, meu bem? Faça essa oração com muita fé. Seu Tiriri não falha. Ele é um esperto também na vida amorosa de cada um. Então, faça com fé e pensamento positivo e boa sorte para você. Se você fizer da forma que eu te ensino, de três a sete dias, o seu amor está de volta, definitivamente, para a sua vida. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Tchau, tchau. Vamos lá.